Nossa Muito linda, né? Fala sério Tô muito charmosa É isso que temos Oi, oi Então, eu já gravei esse vídeo antes, só que eu tava editando ele Eu tava na metade, e ele tava triste Eu tava, não sei o que aconteceu, eu não tava triste Mas eu fiquei com ar de cansada Sei lá, eu tava com rinite, daí sim Ficou ruim, e vamos fazer de novo Porque eu tô feliz aqui E eu estou fazendo pulseirinhas Para O show da Taylor, né? Então eu comprei pulseirinhas, deixa eu mostrar pra vocês Os livros que eu vou falar pra vocês Eu vou falar de 10 livros hoje, tá? O vídeo vai ficar gigante, senta aí, pega suas miçangas Vamos fazer as pulseiras E é isso, olha só, eu comprei de coração Comprei aqui na minha cidade mesmo Mas eu comprei na Shein também, uma dessas aqui Com esses tons mais Esqueci o nome desse tom, mas enfim E eu já tô colocando aqui As músicas, minhas músicas preferidas Para fazer as pulseiras Eu uso algumas mais fáceis Tipo Ive, Exile e Lover E assim, gente Até o Swift precisa parar de lançar música com R Porque eu não tenho mais R's aqui E eu tô fazendo para as minhas amigas Primeiro Então, as músicas preferidas dos meus amigos É... I Know Places e All Too Well Esse head ficou lindo Olha só isso aqui Você tem que tomar cuidado Porque tem algumas coisinhas que só tem vogal Então eu comprei duas que só tem a E.O.U E Taylor Swift não tem Nenhuma música que tem a E.O.U E eu fiz isso aqui para minha irmã Foi a primeira que eu fiz E como a gente foi para Paris junto E a gente cantou a música de Paris o tempo todo Eu fiz para ela, olha que bonitinho Ai, gente, eu tô muito emocionada E o foda é que eu tô fazendo essas aqui E tá tão bonito que eu quero pegar tudo para mim Eu não quero dar para ninguém Porque eu não vou dar para os outros Mas eu também vou usar Não vou, então Ai, dilemas Eu não sei porquê Mas Missanga me dá uma vibe muito da minha infância, sabe? Eu acho que porque Não sei, quando eu era criança tinha tererê Eu tinha essas coisas de tererê A pulseira da Jale, sabe? Enfim Vamos falar sobre os livros, né? Então tá Se você quiser comprar um livro Deixa eu comprar na Amazon Gente, tá tendo a promoção da Amazon Tem um grupo do Telegram lá Se você quiser fazer parte Provavelmente o meu condomínio inteiro Tá ouvindo eu falar esse vídeo Enfim, se você quiser fazer parte Tá lá, eu tô postando algumas promoções Que eu acho que valem a pena Compra com o meu link Ajuda horrores, tá? Então vamos lá No último vídeo que eu falei Sobre as minhas leituras Eu não falei sobre um livro Que eu esqueci Esqueci o livro Não sei o que rolou Que é Confissões do Amigo Imaginário Esse livro Ele é muito Lúdico Ele é aquele livro jovem e adulto Para criar Olha lá A minha vontade de espirrar Cadê? Será que eu tenho alergia a gravar vídeo? Impossível Você não tá gravando Eu começo a espirrar igual Daí o livro Ele é meio que Para o público Infanto-juvenil Só que é aqueles livros de criança Que não parece de criança Que tem umas mensagens Assim que você guarda Ao fundo do seu coração Leva uns tapinhos ali na cara Então Ele é aquele livro Para você ler Quando você quer Despairecer Uma leitura leve Diferente Porque vai contar Sobre a perspectiva De um amigo imaginário Que ele não sabe Que ele é um amigo imaginário Então ele vai descobrir Ele vai ter Uma crise existencial Crise existencial De um amigo imaginário E ele é amigo imaginário Faz muito tempo Da amiga dele Que ele achou Que era irmã dele E Ele é muito peculiar A menininha também É uma graça E aí também tem Essa parte do mundo Dos amigos imaginários Tem no Kindle Limited Assina com o meu link Tá Lá no grupo Telegram Eu vou tentar deixar No primeiro comentário E Tá lá o livro Ele é muito curtinho E eu me surpreendi Porque assim Eu já li alguns livros Sobre amigo imaginário Não sei porque Que eu leio tanto coisa De amigo imaginário assim E É meio mais do mesmo Só que esse não Eu senti Até a metade Eu tava meio que assim Ah é mais do mesmo Aquele livro em bobinho Sem nada muita coisa E aí depois No meio pro final Eu me surpreendi bastante Porque Ele vai levando Pra vários lugares E é aquele livro que você Livro bote Que você tem que entrar E você deixar levado Pra correnteza Então Você tem que começar a ler E não imaginar nada Não tentar prever nada Não tentar adivinhar nada Só sentir Tenta se conectar ali Com o personagem E vai se sentindo até o fim Esse livro foi muito gostosinho Então não sei porque Que eu esqueci dele Daí depois Daquele livro Eu li Cadê o nome do livro Que eu esqueci agora De férias com você Da Emily Henry Eu já tinha lido um outro livro Da leitura de verão Não gostei muito Eu achei meio Não sei Eu tava faltando alguma coisa Pra mim Eu achei muito sem graça O livro E aí eu comecei a me irritar Com a personagem Ai meu Deus Aquela coisa de Ai ele me odeia E assim Não tem motivo nenhum Sabe Ai ele me odeia Meu Deus E eu não sei Não foi muito com a graça Eu achei o hot terrível Horrível O pior hot que eu já li Assim Do nada Ai olha Enfim Daí esse aqui Eu gostei bastante Porque eu li ele Numa experiência muito legal Uma experiência sensorial Porque eu li ele Dentro do avião Indo pra minha viagem E foi muito legal Porque o livro Fala sobre viagens Então ele fala Metade do tempo Sobre viagem Aeroporto E coisa assim Então foi muito gostoso De ler Foi o melhor livro Que você pode ler Na sua vida No avião Viagem longa Eu li ele inteiro Dentro do avião Porque a minha viagem Foi longa Minhas costas Simplesmente destruiu Eu tive que refazer lá Enfim Vai falar sobre dois amigos Que eles É de amigos para amantes Sabe Então eles são amigos Daí eles vão meio que descobrir Que tem uma coisa ali Que eles não é só amiguinhos Eles querem fazer mais coisas Do que amiguinhos Então eles viajam Eles tem essa viagem Programada todo ano Então eles viajam junto E tal A menina Ela é uma jornalista De uma revista de viagem E ele é um professor E tal E vai E aí vai contar Desses anos Que eles viajaram E tal Acontece que O livro começa Quando eles estão meio que brigados Eles não conversam faz muito tempo E ela sente muita falta dele E a vida dela Tá meio que ruindo Ela é aquela pessoa mais Raio de sol E etc E ele é mais introvertido Sabe Eles são um casal improvável Muito legal Muito fofo A interação deles é maravilhosa Só que assim Eu tava sentindo Que tava faltando um drama E aí depois eu tive uma Eu fiquei Eu fiquei muito reflexiva Daí eu fiquei E entrei numa questão De alta análise Porque parece que eu só gosto de livro Onde tem problemas Onde as pessoas não conversam Onde tem alguma intriga Onde tem muitas coisas assim Que não são muito saudáveis Esse é um livro que tem um relacionamento Muito saudável Então eles conversam Eles abrem muito o coração deles O que eles estão sentindo E eles são muito honestos Eles são francos Eles Gente, é muito saudável Que é uma cibadura Gente, credo Tem um drama Cadê um drama? Eu fiquei Meio assim O que isso diz de mim, né? E outra coisa O personagem não toma banho Gente, esse povo dos Estados Unidos Não toma banho Olha só, presta atenção Acontece que Ela fala que ele toma muito banho Que ele é muito limpinho Organizadinho Enquanto ela é uma bagunça Porque a menina não toma banho Ela é porca Gente, o polenguinho Que deve estar ali as dobras Que nojo Ela tá lá suando Bicas Tá um negócio muito quente Não sei o que E aí ele vai tomar banho Obviamente Porque tá muito calor O que você faz? Você vai tomar banho, né? O mínimo, né? O mínimo que se espera de alguém É tomar banho E aí ela fala que não Não vai tomar banho Porque ela vai suar de novo Gente Daí ela vai na praia E volta pra casa Não toma banho Dorme Acorda Vai pra um casamento Volta Não toma banho E aí dorme E daí acorda E vai pro aeroporto Ai que nojo Eu fiquei muito nojo Mano, pelo amor de Deus É o mínimo é tomar banho, cara Depois eu li Anatomia Foi pra um publi Primeiramente era pra fazer uma resenha Só que assim Eu não gostei tanto dele assim Pra fazer uma resenha Porque eu acho que quando eu faço Um vídeo resenha pra vocês Tem que ser um livro que eu gosto Muito mais do que quatro estrelas Sabe? E esse Eu gostei meio que três estrelas Sabe? Eu achei que ele faltou muita coisa Eu achei que ele foi muito rápido Mas o livro vai falar sobre uma menina Que ela faz parte ali Meio que leve nobreza Então ela é uma lady E ela tem o cara que vai casar com ela Desde pequeno Se passa ali na época do Jane Austen Então ela é uma menina que Ela cresceu muito negligenciada A mãe dela meio que não tava perto dela E ela recorria aos livros Para se entreter Então ela estudou anatomia Ela gosta muito de anatomia Dessa coisa de pesquisar o corpo humano E etc Só que assim Naquela época Mulher não podia ser nada Principalmente na situação dela ali E surge uma chance dela estudar Para ser médica E ela gosta muito disso É o que ela quer fazer Sabe? Ela quer ser médica Ela quer estudar anatomia E etc E ela vai ali, né? Fazer umas coisas Só que não pode, né? Ela é uma lady Que não pode Meio que... Então, enfim E aí o par romântico dela É um cara que ele rouba corpos Naquela época A medicina Era meio Complicada Tinha muita coisa A medicina era um açougue Era um açougão Porque assim, meu Não tinha anestesia As pessoas faziam cirurgia Acordado O éter estava começando A ficar... A ficar popular As pessoas não levavam a mão Então tinha infecção enorme Era uma nojeira, sabe? E também os médicos Não podiam ter Corpos Para estudar o corpo humano Para eles terem acesso A esses corpos Para eles fazerem Ali as autópsias E etc Para prender o corpo humano Tinha que ser de pessoas Que cometeram crimes E foram enforcadas Daí como parte do crime Elas eram entregues Vendidas para os médicos Para estudar ali o corpo Então não tinha corpo Para todos os médicos E o que acontecia? Quando as pessoas morriam Tinha essas pessoas Que iam lá E roubavam literalmente O corpo da pessoa Então você vai lá Sei lá, sua mãe morre E aí de repente você enterra Depois de dois dias Não rouba o corpo da sua mãe Era uma coisa desse jeito Que acontecia E aí o parromante da menina É esse cara No começo Me deu uma estranheza enorme Porque é um negócio Muito esquisito Mas naquela época Era uma coisa que foi preciso Para avançar a medicina Porque várias questões Que não podiam E tinha que ser Essa coisa meio Tráfico de corpos Bizarro Daí esse vai ser O parromântico dela Porque ela vai vir Precisar de corpos também Para estudar Só que eu achei Que o romance Não foi romance Ele prometeu um pouco Mais de romance Mas eu não senti romance Eu achei meio Não sei Não me cativou Eu gostei muito Das partes onde ela falou Sobre anatomia Onde ela trabalhou Ela é uma personagem Que não tem medo De sujar a mão Tem umas partes Que ela vai ser meio mimadinha Tem umas partes Que vão ter muitas coincidências Que vão acontecer ali Para a história andar Eu só achei Que se fosse um pouco maior Seria muito melhor Se ela trabalhasse um pouco mais A interação deles E assim Tem umas coisas Que eu fiquei pensando Tipo Ah essa menina Ela vai lá Pega os corpos E disseca eles E o que ela faz Que sobra Que vai sobrar alguma coisa O que ela faz Com esses corpos Que sobra Sei lá Algumas coisas Que eu fiquei pensando Depois que eu falei Que não fez muito sentido Mas é um livro Assim Jovem adulto Se você tem interesse Sobre esse tema Se você gosta de livros Assim de época Que são Essa pegada mais gótica Etc O livro ele é de mistério Ele tem uma pitada de fantasia E essa pitadinha de romance Também Então talvez você pode gostar Então fica aí Na anatomia Tals Depois Eu li O castelo animado Eu não sei o que Que me deu vontade De ler o castelo animado Eu queria Eu acho que foi pelo filme E eu não assisti o filme E eu já fui ler o livro Ele é uma fantasia É uma outra fantasia Então o mundo inteiro É fantástico A personagem A Sophie é a principal Ela já tá nesse mundo fantástico Não tem essa coisa de Harry Potter Que vai pro mundo fantástico Não Ela já tá inserida Nesse mundo e tal Não é um livro de fantasia Que você fica 3 horas Tentando entender O que que tá acontecendo Os nomes dos personagens O dobro da magia Não, é muito fluido Ela vai apresentando As magias de pouco As coisas fantásticas E ela tem uma escrita Muito gostosa Tem diálogos muito legais Tem descrições muito legais Nada que fica pesado É uma leitura leve E a interação dos personagens É muito deliciosa de ler A personalidade dos personagens Tanto da Sophie Quanto do Hall Quanto do Fogo lá Que é um personagem também É muito interessante Porque eles têm personagens Têm personalidades muito distintas Então o Hall Ele é muito infantil Ele é muito mimado Ele é um personagem assim Que precisa ter coragem Pra escrever um personagem daquele Porque a maioria das vezes Se a pessoa não tiver Delicadeza direito O leitor vai pegando Birra do personagem Porque ele tem uns defeitos Por exemplo Você não vai encontrar Livros de romance Onde o personagem tem defeitos Tipo Ele é muito infantil Porque assim Tem uns defeitos Que traz meio que uma repulsa Pra geral E precisa trabalhar muito bem Pra gente entender Que o personagem tem defeitos Mas que a gente gosta dele Porque ele tem outras coisas Positivas também A Sophie também Ela é muito xereta Meu Deus Que menina xereta E teimosa Minha nossa senhora Mas teimosia também É uma coisa que Se o escritor não trabalhar bem Fica chato de ler Porque é aquele personagem Que você fica Gente, vem só Que esse personagem mata E acaba esse livro logo Não aguento mais Esse livro é muito gostoso Ele fecha todas as pontas ali Ele Ao mesmo tempo que ele é juvenil Ele fala sobre coisas também Que não é aqueles padrões De adolescente, sabe? De ai, quem eu sou? Ai, triângulo amoroso Ai, não sei o que Não, o personagem Ela vira uma idosa E ela simplesmente aceita E vai viver a vida de idosa dela Ai, gente Eu achei maravilhoso Realmente O Castelo Animado Tudo pra mim Eu li ele Com o meu clube Do livro Que eu tenho aqui Um grupo de apoiadores No canal E um dos benefícios É o clube do livro E a gente leu Eu assisti o filme também Eu gostei mais do livro Do que do filme, tá? Se você gostou muito do filme Vai ler o livro Porque o livro é melhor E depois eu li A Casa de Muitos Caminhos Que é o livro 3 da série, né? Porque A Castelo Animado São 3 livros Eu pulei o segundo Porque eu perguntei Pra as pessoas Se precisava ler Falaram que não era necessário E daí eu pulei Porque eu queria já ler o terceiro O terceiro fala Sobre uma menina Que também Gente, ela é muito mimada Minha nossa senhora Ela não sabe levar uma louça Ela não sabe lá fazer Sabe assim Aquela pessoa Que foi criada Pra ser intocável Que não sabe fazer um nada Tem que ser servida A todo momento E ela gosta muito de ler O sonho dela É ser uma bibliotecária E surge uma oportunidade Dela cuidar da casa De um bruxo Enquanto ele sai Pra cuidar da saúde dele Então ela vai ficar Nessa casa por um tempo E a casa de muitos caminhos Então várias portas Levam pra vários lugares Diferentes Etc Eu gosto muito de como A Diana A autora escreve Essas magias Essa fantasia Fica muito gostoso E você entra dentro Daquele livro Daquele mundo Porque assim Eu acho que tem algumas fantasias Que é muito Duro de entrar Você tem que ficar um tempão ali Tentando Sabe Decifrar hierógrafos Pra entender O que que tá acontecendo ali O que que é aquilo tudo Aqui não Aqui eu senti Que foi muito tranquilo Ele simplesmente Você mergulha ali E respira debaixo da água Foi essa coisa Você não precisa Você não fica se afogando Se debatendo E a personagem aqui Ela é muito mimada Tem uma tirada Muito interessante Porque os personagens Dela deu pra ver Que tem um crescimento Um amadurecimento No começo eles são um No final eles são outro E isso é muito legal de ver Ai ai Eu falei que eu ia fazer a pulseira Cadê as pulseiras que eu tô fazendo Não tô fazendo Fiquei muito entretida Falando dos meus livros E depois eu li Tudo que eu sei Sobre o amor Da Dolly Alderton Esse livro eu marquei bastante Ele É um livro que ela vai contar Da vida dela É meio que uma autobiografia Agora eu vou fazer então Os minhas missangas Tá É meio que uma autobiografia E ela vai contar Tudo que ela sabe Sobre o amor Da adolescência dela Até a vida adulta Então é um tempo ali Entre os 10 anos Que ela dá o primeiro beijo E ela beijou 3 pessoas De uma vez Primeira vez É uma mulher precoce Sabe Ela é adolescente Ela entra na faculdade Ela entra na vida adulta Então é aquele livro Pra pessoas que estão Meio que nessa fase De vida adulta Começo da vida adulta Sabe Que você tá ali perdida ali E tal É muito interessante Como ela trabalha Sobre o amor Ela fala muito sobre As amizades dela Eu achei esse um diferencial Muito legal do livro Porque a maioria dos livros Fala sobre Relacionamentos românticos apenas Idealiza tanto Que faz as pessoas esquecerem Que existe outro tipo de amor Tanto o amor das suas amigas Porque eu sinto muito isso Que tem muita gente Que vai deixando pra trás Os amigos E relações maravilhosas Que teriam com pessoas Realmente amores De verdade Amores verdadeiros Porque Vai ficar correndo atrás de macho Outra de fêmea Sabe E aí esquece dos amigos E vai perdendo aquela coisa Aqui não Aqui a gente vê Que ela Ela leva os amigos dela Muita sério Ela fala sobre isso E é muito É muito legal É focado mesmo Nos amores dela E assim É diferente Pode ser que algumas pessoas Tenham um sentimento amargo Quando for ler esse livro Porque eu vou falar mais dele No meu podcast Provavelmente Eu tenho um podcast Eu não falei aqui nesse vídeo Então eu tenho um podcast Vai lá ouvir Todo sábado Tem episódio novo E eu vou postar depois Depois de uma semana Aqui no YouTube Então vai lá Vê meu podcast Lá onde eu falo mais pensamentos Pensantes Que me rondam e tal Então esse livro Me trouxe muito pano Pra manga Pra falar lá no podcast Então Né Vai lá ouvir Esse livro pode sim Pode dar uma Uma sensação agridoce Pra muita gente Porque A gente vive numa realidade Muito dura aqui no Brasil Sabe Então Por exemplo Com 21 anos Ela já saiu de casa Acho que com 18 anos Ela saiu de casa E ela Já tava morando com as amigas E depois ela teve um apartamento Em Londres Que é uma cidade Extremamente cara Comparado Ao Brasil E As coisas pra ela Fluíram muito mais fácil Por causa do meio social Onde ela vive Viver na Inglaterra Ser uma mulher inglesa Ajuda muito Então Algumas pessoas do Brasil Podem se sentir Meio mal Por isso Eu senti isso Porque Aqui não é fácil Gente Quem com 21 anos Sai de casa E vai morar sozinha Não tem isso Apesar dela falar Ai Nossa casa tinha rato E não sei o que Não sei o que Tá Mas pelo menos é uma casa Né Borra No meio de Londres Meu como assim Uma pessoa 21 anos Sai pra morar em Zambal Sozinha Que tipo É difícil Então Talvez Você sinta que Parece que a vida Não tá andando pra você Se você comparar Diretamente com ela Mas tem que pensar É uma realidade diferente Em outro país Diferente Em outro tempo Também Porque ela vai contar Aqui Eu acho que É em 2010 Por aí Então Economia também Tava outra Etc Então Não é meio que Pra você se comparar Com livro de biografia E coisa assim É mais pra você Ver a experiência Da pessoa E Tentar internalizar Algumas coisas Que podem funcionar Na sua vida também Mas É foda Quando você Quando você Lê essas coisas Assim Porque É uma desigualdade Muito grande Porque eu não consigo Desligar Do meu senso crítico Da minha cabeça Então Infelizmente É É isso Tô fazendo uma pulseirinha Aqui agora Eu vou fazer Cardigan Ou eu vou fazer Exile Fazer cardigan Que é a minha preferida É cardigan The Great War Eu não sei qual que eu vou fazer Pode ser qualquer uma dessas Eu acho tão bonitinha Essas cores Estão vendo? Não estão vendo Daí depois Eu li O que todos Acreditavam Que eu não seria capaz Eu finalizei A Barat Gente Se você É uma pessoa Assídua nesse canal Por mais de 5 anos Você vai ver Que faz 5 anos Que eu tô lutando Pra terminar esse livro Porque eu começo A ler ele Ele é de alta fantasia E aí eu Me desligo total Porque esse livro Me fez dar uma afundada Sabe? Porque você tem que estar Muito na vibe De alta fantasia Porque ele é muito doido Ele é realmente A menina sai Da cidade dela Galinhópolis E vai pra Barat Que é um mundo Completamente aleatório Assim Diferentaço Eu comprei ele Na Bienal Faz muito tempo Porque ele é ilustrado E eu já queria ele Faz algum tempo Eu paguei 9 reais nele Ele tá super barato Na Amazon também E ele é lindo O Cleve Baker É um autor de terror Então aqui a gente Tem uma fantasia Para Meio terror Sabe? Então a Barat É um lugar Que tem 25 ilhas E essa menina Ela sai do mundo Humano E vai pra essa ilha De Barat E assim Tem umas coisas Muito esquisitas Do que acontece ali Então ao mesmo tempo Porque borboletas Amizades A criança traficada Pessoas enforcadas Suicídio Sabe assim É um negócio que Porque eu acho que esse autor Ele não sabe escrever um negócio Muito tranquilo Sabe? É um pé ali Na meia noite mesmo Então tem o Lorde Da meia noite Que vai atrás dela A avó do Lorde Da meia noite Faz os costuradinhos Que nada mais Nada menos Que é do que Corpos humanos Que ela costura Junto com outras peles Outras coisas Então Meio que um Frankenstein Que ela chama de costuradinhos E são pessoas Que faz parte do exército E é muito bizarro Tem uma foto aqui Do costuradinho Deixa eu mostrar pra vocês Eu fiquei O costuradinho Foi um negócio Que me pegou Sabe? Porque eu fiquei Que tem umas coisas aqui Que ele imagina Que eu tive dificuldade De imaginar Ainda bem que tinha as fotos Porque Olha Um costuradinho É isso aqui Tranquilo, né? Pensa um bichinho desse E daí essa aqui É a avó que costura Cadê? Simpática a senhorinha, né? Tranquilo Daria super bom lugar Pra ela no ônibus Tem um outro costuradinho também É que aquele ali É um costuradinho servo Então ele vai Apenas servir E daí tem o costuradinho Que é o Que é o que briga Que é o que Que Ah, tava aqui E daí esse aqui É um costuradinho guerreiro Tranquilo, né? Super lúdico Pra uma criança Não sentir medo de noite É uma série Eu fiquei triste Porque eu achei Que era um livro só Mas aí depois eu tava Eu terminei E aí eu vi que tinha Não termina fechado, sabe? Então É uma série de livros E a companhia das letras Não publicou o resto Fiquei muito triste Porque Eu gostei Eu gostei bastante Ele mistura muito bem Essa questão do terror Com a fantasia E Criou uma coisa única, sabe? Uma coisa diferente Mesmo Eu achei que Tem personagens muito pra frente Então tem Várias personagens De figura de poder Que não são pessoas brancas E também tem uma cena ali Tipo assim E o livro é de 2000 Sabe? E É meio difícil Fantasias antigas Que tenham Preocupação mais com Com diversidade, sabe? Eu fiquei querendo Que tivesse mais Mas não tem Infelizmente é só um Então se você quiser ler Saiba que ele Só se você for ler inglês E terminar o resto da série Também tem outras línguas Eu acho que tem espanhol também Em francês Não sei Mas em português Só vai ter o primeiro mesmo Eu vi que eu não consigo fazer duas coisas Mas então Conversar e Colocar as miçangas Aqui no bagulho Então a minha ideia Caiu por terra Completamente Sou incapaz Enfim Daí depois Já barate Eu li Eu reli um livro Que eu já tinha lido antes Que é Clarice na cabeceira Textos jornalísticos dela Não é um livro escrito Pela Clarice Foi uma pessoa Que reuniu Crônicas Entrevistas E outras Coisas Que ela publicou Em revistas E jornais A Clarice Lispector Foi uma das primeiras jornalistas Mulheres E eu li esse livro Quando eu tava fazendo faculdade De jornalismo Eu vou falar mais dele Num episódio do podcast Porque tem bastante coisa Pra falar E tem algumas coisas Que Eu não tinha entendido A primeira vez que eu li Se você gosta de jornalismo Se você quer a Clarice Com uma linguagem Mais tranquila Esse aqui Porque Jornalismo Você tem que escrever Pro povo Não pode escrever Com uma linguagem Muito rebuscada E a Clarice Se deixar Essa mulher Vai escrever De um jeito Que parece latim Então é meio difícil Pra popolão entender Foi uma experiência Muito boa Eu adoro reler coisa Gente Reler livros Assim só traz benefício Daí depois Eu li um romance Que foi um dos piores Romances que eu já vi Na minha vida Que é o Peso de Nossos Domes Não é um livro ruim Mas é um romance ruim Existe essa diferença Como livro Ele não tem nada de ruim Ele tem diálogos bons Interação E Sabe Descrição E personagens Enredo E desenvolvimento Ok O negócio é que o casal Não tem química alguma É muito ridículo Os dois Realmente Eu falei Um pouquinho dele No vídeo Que eu fiz Meio que um vlog Do que aconteceu Mês passado E ele parece ser escrito Por uma vovó Gente Eu dei muita risada É umas coisas Tem uns hot Um hot Um hot assim Escrito Que foi o pior hot Foi o hot assim Que parece realmente Que você tem que ser obrigado A assistir Os seus avós Copulando Que é um negócio assim Que você não quer ver E assim Ele Eu terminei ele Porque ele me entreteu Nesse ponto De eu achar Gente que coisa incrível Esse livro Extremamente ruim Foi ruim pra mim no caso Pra você Você pode ler e gostar Porque Como eu disse Não é exatamente um livro ruim Mas é um romance assim Minha nossa senhora O cara ele é Ele é meio que Da realeza americana E a menina é uma modelo E aí Eles vão ficar juntos Porque eles são uma gêmeas E vai contar No ponto de vista Dela e dele E assim Ele é old money Ele vai falar Que ele é old money Porque ele é muito rico E ele é tão rico Que ele não precisa mostrar Que ele é rico Porque todo mundo sabe Que ele é rico E ela cresceu Assim num lar destruído O pai dela morreu Quando ela era muito nova E daí a mãe dela Casou com um cara Super abusivo Então Ela teve uma infância Muito difícil Eu gostei muito Da personagem feminina Também Então Ela foi o ponto forte Eu acho que não deveria ter A perspectiva do cara Porque eu achei ele Muito falso Ele tinha cheiro de plástico Gente O cara não Meu Tem uns livros Que é escrito por mulher Que você fica Ai que apaixonante Esse aqui Parece que ele não caga Sabe Uma coisa assim Que ele é irreal Completamente irreal E é uma fantasia Irreal do Midosa Porque Ele é meio que dos anos 2000 Sabe Dos anos 90 Sabe Aquela coisa Ela é uma modelo Super magra E bonita E loira E etc Tem gente que diz Que esse aqui é Genial Tem dos tempos atuais Pobre Genial Daí depois eu li Por último O Enfermeiro da Noite Esse aqui É um livro de investigação De Meio que vai contar Sobre um caso real O Enfermeiro Charles Que ele matou Umas 400 pessoas Ele provavelmente é o maior serial killer Que já matou mais pessoas Dos Estados Unidos Só que ele matava assim Que as pessoas não sabiam Que era ele Que era responsável Pela morte Então Ele era o enfermeiro Da pessoa ali Ele adulterava os medicamentos Colocava a coisa Na bolsa de soro Do paciente O paciente tinha um ataque cardíaco Morria E aí Era dado como morte E causas naturais Só que na verdade Ele que tinha induzido Fazer um tempão Que ele estava passando Medicamentos errados Para os pacientes Para eles morrerem E demorou muito Para pegarem esse cara Tanto que ele matou Muita gente E para provarem Que ele tinha matado a galera Foi também muito difícil Então É um livro que É uma investigação E vai falar sobre Caso real Pessoas reais Vítimas reais Familiares Que sofreram com isso Assim No começo Ele tem uma escrita Muito fluida Ele não fica travando Ele parece ser grande Porque ele tem No final Ele tem uma área De bibliografia muito grande Onde ele vai explicar De onde ele tirou cada coisa Então Como investigação Eu achei muito interessante Esse livro E ele é super fluido Eu achei muito fluido Tem algumas coisas aqui Que ele coloca Para encher linguista Que eu não sei Porque não precisava daquilo Mas eu gostei Achei interessante Tem a série da Netflix Tem um documentário também E assim Esse livro Ele me fez pensar Teve uma época Que eu assistia muito E eu via muito Sobre crimes E tal E pessoas que comentem crime Só que hoje em dia Só que hoje em dia Eu fico pensando Depende do jeito Que a pessoa faz Aquela mídia Aquela coisa de comunicação Para falar sobre um crime Porque tem as vezes Que parece que estão Dando palco Para essas pessoas E o Charles É uma das pessoas Que ele matou as pessoas Porque ele queria Chamar atenção E tanto que Ele deu entrevista Para fazer esse livro E ele fala constantemente Que ele Que ele chamou atenção Ele testava o hospital Para ver se Tipo ele matava as pessoas E não era uma coisa Um planejamento Ele não era inteligente Ele passou por vários hospitais Várias pessoas Relataram que Ele fazia coisa errada E que ele podia ter causado A morte de várias pessoas E as pessoas simplesmente Demitiam ele Porque Hospitais nos Estados Unidos É um negócio maluco Quanto mais eu leio Sobre os Estados Unidos Mais eu acho eles maluquíssimos Gente São pessoas assim Doidas O hospital Achava que Ia realmente Ia ferir a imagem dele Como empresa Por abrir uma investigação Que o enfermeiro Estava matando pacientes No próprio hospital Então Meu Passaram muito pano para ele E ele matou muita gente E ele fazia realmente Tem vezes que ele falava Que Ele fazia de birra mesmo Ele pegava Os medicamentos E Tinha um desfalque gigantesco De medicamentos Que as pessoas olhavam E Ah ok Nossa Como que aumentou 150% Caso de ataque cardíaco Nesse hospital Ah tudo bem Não foi nada As pessoas simplesmente Acontecem Elas morrem E não sei Sabe Eu fiquei Por isso que eu não assisti A série Porque o cara está vivo ainda Então Ele deve estar gostando Dessa tensão De que tem uma série Para ele Tem um documentário Para ele Tem um livro Para ele O livro Como é meio que Os próprias pessoas falando Eu Eu achei interessante De ler Mas eu não sei Eu fico meio Você sente isso também Não é bem uma crítica A pessoas que assistem A gente que faz Essas coisas Mas eu sei lá Tipo Lembra que teve Lembra que teve A série da Netflix Daquele cara Que era canibal Eu vi funko pop As pessoas fizeram Funko pop De um assassino Canibal Como se fosse Um personagem Então Tem meio que Essa As pessoas Às vezes Elas esquecem Que são pessoas reais Que mataram pessoas reais Tem famílias reais Sofrendo Por crimes Brutais Grotescos E assim Eu não sei Parece que Talvez Parece muito Ficção Parece muito Ai Que é um filme Que é um filme inventado Uma série inventada Esquece que são pessoas Sabe Pessoas perderam Familiares E aqui gente Foi bem pesado Porque muita 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 vítima Gente E foi assim Tão maluco Você tem que ler Para saber Mas o hospital Não era inteligente Não tinha ninguém Interessado Em prender esse cara Por isso que ele Matou tanta gente Quanto ele matou Sabe Porque demorou Horrores Difícil Porque apesar De não ser um crime Inteligente Era um crime Difícil De comprovar Porque as pessoas Que morreram Muitas morreram Fazia muito tempo Desde Do começo As investigações Os hospitais Abafaram tudo Ai gente Foi um caos E os Estados Unidos É maluco E eu não sei Às vezes a gente Tem que parar De dar palco Para Para alguns tipos De coisa Principalmente Tem que levar A consideração Em torno Sabe O cara está vivo Está lá na prisão Ele até doou um órgão Sei lá Não que ele tenha Doado o órgão For uma coisa ruim Mas sei lá Ele é um esquisito Enfim Fica com essa sensação Sabe Então é isso gente Não fiz uma unidade Pulseira Tentei Mas eu vi agora Que eu fiz essa Para cardigan Mas cardigan Não vai ter rosa Porque cardigan É beige Olha Eu fiz essas aqui Essas cores E aí eu vou ter Que fazer outra Essa aqui pode ser The Archer Não O lover vai ser só roxo Caralho Gente É muito difícil Fazer essas coisas Muito difícil Olha Eu fiz Lover Coney Island Ivy Girl Summer The Great War The Archer Style Eu E as outras Eu tinha feito Ficou bonitinho Né Então é isso Beijo pra vocês E Até